oi gente então eu quero fazer eu tô fazendo esse caderno aqui decorado girafinha que eu vou dar de presente agora de natal é um presente que eu tô fazendo para uma menina com a criança agora no natal uma menininha de uns nove anos eu acho então é eu fiz esse caderno aqui agora vou fazer o outro que é para a irmã dela então eu eu queria dar um passo a passo do caderno para vocês eu não sei se eu vou conseguir mas qualquer forma eu fiz os apliques até gravei um vídeo mas não saiu bom o vídeo dos apliques que eu fiz foi esse daqui ó esse daqui é o caracol o molde do caracolzinho tá no meu blog vai estar no meu blog vou disponibilizar o link aí e vai estar lá no meu blog eu fiz a borboletinha borboletinha falta só a anteninha dela borboletinha eu fiz aqui também a abelinha borboletinha e eu fiz aqui também a joaninha bom então eu vou tentar como eu fiz o vídeo desse passo a passo aqui não saiu bem não saiu o vídeo não saiu não não focalizou eu fui ver o vídeo não tinha focalizado como não dá para fazer outro porque já tá tudo coladinho eu vou tentar mostrar aqui e explicar como faz aqui é fácil demais aqui tem o molde da joaninha tá tudo aqui direitinho essa parte amarela essa parte amarela aqui é essa parte aqui vocês cortam essa parte aqui no EVA amarelo da cor que vocês quiserem depois amarelo mas quiserem fazer de outra cor aqui é vermelho mesmo porque a joaninha geralmente é vermelha com as bolinhas pretas então essa parte aqui tem que ser vermelha agora essa parte aqui vocês podem fazer da cor que você quiser laranja é pode ser vermelho vermelho não pode ser porque não combina com esse laranja pode ser amarelo como meu pode ser cor pele verde a cor que vocês quiserem e essa daqui é essa parte vermelha então vocês cortam essa daqui que é um pouco maior tá aqui corta a vermelha aí depois cola a parte vermelha na amarela ficou assim colada a parte na parte vermelha na parte vermelha na parte amarela aqui essa parte aqui essa parte preta essa parte preta aqui da cabecinha dela corta aqui em preto e essa parte aqui vocês cortam em pele cor pele que é o rostinho dela aqui tá o olho corta em branco faz uma bolinha preta tá aqui bem feitinho e aqui o narizinho vermelho depois é só colar tudo cola parte colar o vermelho no amarelo colei o rostinho pele aqui no preto colei o nariz o olho as pintinhas eu fiz com caneta permanente preta colei colei não pintei com caneta permanente preta e a boquinha também eu desenhei com caneta permanente preta essa anteninha é dois pedacinhos de EVA bem fininho é só colar aqui atrás esse daqui vai ser um dos apliques que eu vou usar no meu caderno no meu próximo caderno vai ser de girafa também só que vai ser essa girafa aqui essa girafa assim vai ser assim essa girafa aqui eu vou fazer depois eu vou tentar gravar o vídeo já montando o caderno eu vou tentar gravar o vídeo do caderno eu fiz o dos apliques mas não saiu bem não sei se posso ou não posso eu vou pensar aqui aqui tá o molde da abelinha aqui tá desenhada ela e aqui tá as asas as duas asas que são essas aqui que eu fiz em branco o corpinho o corpinho dela que é esse daqui que tá desenhado aqui também é só tirar daqui o corpinho o rosto tem uma parte em preto que essa parte aqui de fora é preta faz um um redondo preto igual esse daqui ó é tudo igual aqui essa parte esses dois aqui são iguais você faz um redondo preto faz o rostinho dentro cor pele cor pele não eu fiz amarelo mas pode fazer pele para fazer a cor que vocês quiserem eu fiz amarelinha fiz da cor do corpo se quiser fazer o corpo em cor pele também pode não tem problema nenhum amarelinha é melhor porque a cor da abelinha geralmente é amarelinha então é melhor em amarelo mas o corpo e essa parte de dentro aqui o rosto em amarelo cola no preto e depois essa parte aqui esses risquinhos aqui em preto é só cortar pedacinhos de EVA e colar cola o olho a asa o nariz a boca é feita desenhada e as anteninhas também que é dois pedacinhos de EVA preto eu montei em cima de um EVA laranja eu peguei um pedaço de EVA laranja e montei a abelinha tá até aqui ele ó eu montei a abelinha tinha esse pedaço de EVA aqui esse retângulo de EVA aí eu fui colando colei o corpinho colei a cabeça colei em cima do laranja depois recortei assim quem quiser fazer assim fica mais fácil esse daqui também esse daqui eu cortei um pedaço amarelo fiz embaixo quem quiser montar em cima todo do amarelo depois recortar também pode fazer aqui esse esse aqui é uma borboletinha o molde também vai estar lá no meu blog junto com o molde da girafinha aqui vai estar o molde da joaninha da abelinha e do caracol e na outra folha vai estar o molde da girafinha e da daqui da borboletinha aqui o caracol aqui também ó tá todo o caracol também montei em cima de um EVA vinho assim bordô colei essa parte azul no EVA bordô colei essa parte aqui da 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 casinha do caracol da colei essa outra parte dentro o olho o nariz fiz a boquinha e a anteninha depois eu só recortei a parte vermelha também aqui embaixo vocês deixam passando um pedacinho fica bonitinho dos lados quiserem em cima eu deixei só aqui embaixo eu deixei aqui um pouco do lado se não quiser deixar nada também não precisa mas fica mais bonitinho se deixar então esses são alguns dos apliques eu vou tentar fazer o vídeo do do caderno depois vou fazer agora a girafa que tá aqui a girafa vou tentar fazer a girafa quer dizer vou tentar filmar depois a girafa e vou tentar montar aplicando tudo no caderno para vocês verem é muito fácil também é só cortar uma folha de EVA do tamanho do caderno colar e depois colar os apliques onde vocês quiserem nessa daqui ficou assim e a outra vai ser com aquela outra girafinha e aqui vocês podem pôr o nome da criança ou se quiserem pôr se não quiserem também não põe fica a critério de cada um então é isso aí gente obrigada e tchauzinho